A laranja, ela causa muitos problemas de saúde na gente, né? Por causa que ela tem veneno. Eu colho laranja desde os meus 12 anos. É cansativo. A gente não tinha banheiro, tinha que usar os pés de laranja, né? Essas pessoas têm uma vida muito precária. Eles não têm acesso a muita coisa. No Brasil hoje, o governo está investindo muito no setor patronal, em vez de investir no trabalhador, entendeu? Ele realmente, a Luidei, o Zocotrali, ela vai fazer questão de realmente não querer saber como... Você vai lá e colhe, e eu quero entregue aqui. Não quero saber como você vai fazer.